Ok, bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês, peço para deixar o like e se inscrever no canal Assine o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Esse vídeo aqui, o que eu estou a fazer é um vídeo de... vamos reagir a 30 curiosidades sobre o Brasil Então, se você clicou no vídeo, deseja ver o vídeo, acho que você vai querer ouvir o vídeo Para ver se eu conheci algumas curiosidades, eu acredito que sei que o meu brasileiro Já que a maioria do público que me assiste aqui no meu canal é brasileiro, já deve saber se destes nas curiosidades O vídeo hoje ainda vai estar recheio do canal das curiosidades, eu vou deixar o link aí no canal deles Eu estou inscrito, mas como é que está aparecendo que eu estou inscrito? Mano, eu estou inscrito no canal deles, mano Mas ok, Roman, canal da curiosidade, link na descrição do vídeo, este canal aqui, vocês estão a ver aí Então, bora lá, vamos ver aqui 30 curiosidades sobre o Brasil Uma das curiosidades que eu sei que o Brasil fala português A segunda curiosidade é que o Brasil foi colonizado pelos portugueses E a segunda curiosidade é que o Brasil é o país dos membros Então, já sei 3 curiosidades sobre o Brasil E tem também mulheres bonitas também E que é um povo muito carinhoso e muito receptivo, né? Mas ok, deixa o like aí, subscreva-se no canal Açando o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal Porque eu estou sempre convido de novo para vocês Desculpa aí pelo ângulo, ainda não tenho tripé, no telefone Eu tive que dar um jeito de vos colocar aí Mas espero que logo eu consiga vos colocar de volta Onde é a vossa posição, realmente, sempre Mas ok, espero que vocês tenham gostado dessa posição Deixa nos comentar se você está gostado dessa posição Se a posição está legal, isso não é legal Mas ok, a posição está legal, deixa nos comentar Bora lá ver aqui 30 curiosidades sobre o Brasil 30 fatos sobre o Brasil, ok? E antes de começar, já deixa o like aí para dar aquela moral Inscreva-se no canal Deixa o like, deixa o like para dar aquela moral Ativa-se no canal Link do canal do Mano na descrição do vídeo E bora lá Para sempre ficar por dentro dos novos vídeos Deixa o like, hein? Porque se você não deixar o like Quando você estiver de olhos fechados Te dando shampoo da cabeça, do banheiro Uma laçom não vai te pegar Bom, vamos nessa Com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial E o quinto mais populoso Com cerca de 210 milhões de habitantes É dividido em 5 regiões e 26 estados Além de um distrito federal Possuindo ao todo 4 fuso-horários É composto por 6 grandes biomas É, eu disse Tipo, eu estava conversando com um amigo brasileiro Em Instagram ou WhatsApp Em Instagram ou WhatsApp Não sei mais Eu estava conversando com ele E ele disse Pô, a fuso-horário de lá é bem diferente daqui Daí eu falei para ele Tipo, é bem diferente A gente tem diferença de 5 horas Com o fuso-horário principal do Brasil, né? A gente tem diferença de 5 horas com o Moçambique Daí eu falei para ele Que o Brasil tem 4 fuso-horários diferentes Daí eu disse Sério? Não deve brincar comigo Daí eu falei Não, sério O Brasil tem 5 horas com o fuso-horário diferente E deu a entender Que ele não sabia Que o Brasil não tinha 4 fuso-horários diferentes Eu fiquei tipo Ok, né? É normal, é normal Tomas, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal e Pampa Já teve ao todo 3 capitais Salvador, Rio de Janeiro e Brasília E falando em Brasília Inaugurada em 1960 Foi construído do zero em menos de 4 anos O seu presidente com o mandato mais curto Foi Carlos Luiz Que ficou apenas 3 dias no cargo É possi... O presidente que teve o cargo mais curto do Brasil Ficou 3 dias, mano Mas se bem que ele teve gostinho de Desavere como é que Comandaram o Brasil 3 dias, mano Ele ficou pastória, tá ligado? Ficou pastória mesmo 3 dias de mandato Diga, deve ter cometido um grande agave, mano Pra ser expulso tão rápido assim Deve ter cometido uma merda terrível Tive do Brasil até a França Foi o Temer, né? Que mobilizou as tropas armadas Pra tentar calar a população brasileira Outro também cometeu merda também É pelo fato de fazer divisa com a guiana francesa A maioria dos carros do país Utilizam etanol É o único no mundo Onde esse combustível é disponível Em todos os postos A família real brasileira Foi banida do país Até a proclamação da república Em 1889 Só obteve dois títulos de Miss Universo Em 1963 e em 1968 Nas prisões federais brasileiras Os presos podem reduzir suas pendas Se lerem em livros Possui? E não, é bem diferente, mano Reduzir perna é mais ler livro Tive assim, reduzir perna Por bom comportamento Bom comportamento é mais legal Agora ler um livro Eu vou matar alguém Logo eu vou chegar lá Vou ler livro Vou me reduzir a minha perna Ah, tem que rever essa série Tem que rever O segundo maior número de aeroportos no mundo Ficando atrás apenas dos Estados Unidos Detém a maior reserva de água doce do planeta E guarda sozinho Mais de 20% de toda a biodiversidade do mundo No estádio Milton Correa em Macapá A marca que divide o campo Está totalmente alinhada com a linha do Equador O que faz com que cada time Esteja posicionado em uma hemisféria diferente E aí? Pô, essa é boa, hein? Essa é boa Essa eu gostei Essa eu não sabia Pô, assisti Essa eu não sabia Tipo, não sabia Deixa o like Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou twittar essa Ale, não vou, vou twittar Porque o meu Twitter também Não tá uma merda Vou aproveitar Vou divulgar meu Insta agora Aqui, sei lá, ver aqui Siga no Instagram Estamos com xixentos e noventa E os três seguidores no Insta Quiserem me seguir Seguem nós aí Girastj Mano Liga na descrição do vídeo No Instagram Estamos aqui Mano, vamos bater 600 seguidores Ou até final da gente Bater mil seguidores, ok? Se todo mundo tá vendo esse vídeo aqui Não me segue no Insta Segue lá no Insta aí Não posto coisas legais Mas se quem quiser ver As fotos minhas aí Ok, é isso aí Bora lá continuar com Com o vídeo aqui O seu like O cara da volta vai te pegar A seleção brasileira de futebol Dois caras na moto é referência brasileira É uma quarta curiosidade também Que eu deveria falar Mas Mano Dois caras na moto é a cena Mano Você tem que ter medo Dois caras na moto Futebol é a única no mundo Que já ganhou todos os títulos possíveis Durante o Mundial de Futebol de 2014 Sete das doze cidades sedes Estavam entre as cinquenta mais perigosas do mundo Estima-se Que cinquenta e dois por cento dos adultos do país Não tenham diploma de ensino médio Tem uma das ilhas mais mortais do planeta A ilha equipada grande Tem cerca de cinco cobras por metro quadrado Entre as invenções brasileiras estão O avião A máquina de escrever O balão a ar quente A máquina de escrever Quem inventou Foi um padre Se não tomei Um padre brasileiro O rádio e o telefone sem fio Foi atingido por um furacão de 2004 O furacão Catarina Foi o único furacão da história A se formar no Atlântico Sul Um brasileiro já ganhou o Nobel de Medicina Peter Bryan Nasceu em Petrópolis No Rio de Janeiro Porém Como era filho de pais ingleses Optou pela cidadania inglesa É o terceiro maior exportador agrícola do mundo E o líder no uso de agrotóxicos Segundo estudos recentes É o país que mais desmata no planeta Só para você ter uma ideia Do tamanho do Brasil A cidade de Natal No Rio Grande do Norte É mais próxima da África Do que do Acre O país Abriga uma Mano A cidade de Natal É mais próxima do Do África Pela Cera Leoa Do que Pelo Acre Tipo Sei de De Natal Paraíba Para Cera Leoa Na África É mais perto Do que Isso é de Paraíba Para o Acre O Brasil é bem gigantesco O que é que é que é Próximo da África Do que do Acre O país Abriga uma maravilha Do mundo moderno E duas maravilhas naturais A primeira grande estrela brasileira Em Hollywood Foi Carbem Miranda Que na verdade Nasceu em Portugal O prato nacional do país É a feijoada E a bebida É a caifirinha A música Cozinha do Pai De Bet Carvalho Já foi usada Para despertar um robô Em Marte Em 1997 Para 20 patrimônios Da humanidade É a maior potência mundial Quando o assunto é meme Isso é Maior potência mundial Quando o assunto é meme Nossa Mano Os caras sabem Produzir meme legal O seu povo Merece ser estudado Pela NASA Foi o vencedor Da primeira guerra mundial Da história Contra Portugal Mano Essa guerra Foi boa Essa guerra mundial Tipo Meme Foi a cena O planeta Deixando Portugal No chinelo No dedé Onde eu te encontrei E viu passar Me sinto só E eu estou Sem saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Será? Eu estou no deserto Eu vou postar no meu Twitter Que eu não estou perdendo E eu estou no Atacama Aê Então eu estou aqui no meio do nada Porque aqui é o lugar do nada Não tem nada Exatamente Deixa um like aí Subscreva-se no canal Ou se não assine as notificações Quando eu perder vídeo aqui no canal Algumas curiosidades do Brasil Eu já sabia Outras já não sabia Deixa nos comentários Qual tu sabias Qual tu não sabias Aí Para a gente estar a ver Aí ok Aquela do campo Está na linha do meio Que divide Cada lado do campo Está na linha do locador Pá Curti Mano Aquela eu não sabia Tipo Foi O ápice das curiosidades Que eu deveria saber do Brasil Mas aquela do Paraíba Para o Paceira Leó É mais perto Que sair do Paraíba Para o Águia Tipo Stonks Não sabia também Uma curiosidade Que eu acabei De absorver aqui Então deixa nos comentar Qual a curiosidade brasileira Se você for brasileiro Quem não sabia Sobre o Brasil Está ligado Então